frente no carro que ficou destruído. No acidente, morreram o marido, um amigo, o filho de 12 anos e o motorista que causou a tragédia. Ele estava totalmente embriagado, totalmente embriagado, estava muito doido. No ano passado, foram registrados 4.611 acidentes nas rodovias do estado. Desse total, quase 200 foram causados por motoristas embriagados. 4.022 pessoas ficaram feridas e 388 morreram. Em 2010, os números já ultrapassaram essas estatísticas. Até ontem, a Polícia Rodoviária Estadual contabilizou 5.127 acidentes, com 4.479 feridos e 428 vítimas fatais. Para evitar que os números continuem crescendo, a Polícia Militar lançou hoje pela manhã a Operação Feliz Natal. Até o final de janeiro de 2011, haverá um reforço na fiscalização e nas ações educativas, com a distribuição de panfletos. 608 policiais militares estão envolvidos na operação. Em todo o estado, são 32 postos de fiscalização equipados com bafômetro. O patrulhamento será feito por viaturas e motocicletas. A Polícia orienta cuidado a quem for pegar a estrada. Respeite a sinalização, dirijo com prudência, tenho paciência e se for beber, não dirijo.